Música Vamos meus amores! Primeiro toque, hein? Vamos! Água, banheiro, chama os coleguinhas que ainda não vieram Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto! Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula Boa tarde, meus amores! Vamos dar início a mais uma vídeo-aula Vamos começar pela nossa chamada Ana Júlia Borges Ana Laura Teles Ania Amália Fernandes Caio Bruno Nunes Cecília de Farias Darla Serena Davi Asciolo Gabriel Prassiano Gabriela Lima Guilherme Faustino João Pedro Borges Laysa Rodrigues Luide de Farias Maria Alice Bessa Murilo Carpegiano Murilo Carpegiano Menezes Pedro Arthur Machado Pedro Walter de Holanda Sofia de Farias Vamos agora para a chamada do segundo ano, dois Adria Miguel Alana Maria Amanda Gugel Amanda Macedo Cláudio Miguel Enzo Gabriel Alves Isaac Pereira João Gabriel Chaves Cauã Cristian Ferreira Lerui Emanuel Queiroz Lucas Nascimento Maíla Beatriz Lara Sofia Muito bem Terminamos a nossa chamada Vamos preparar o nosso material Boa tarde meus amores Vamos dar início agora a mais uma videoaula de ciências Ok? Como vocês estão? Estão todos bem? Graças a Deus Não é isso? Vamos começar pela nossa agenda Para o nosso conteúdo de hoje Hoje nós vamos falar sobre a cobertura do corpo dos animais Como pode ser a cobertura do corpo dos animais Tá certo? Vamos lá, qualquer agenda No mais tem E aí Você já quer o nosso do corpo dos animais Bem, meus amores, espero que tenha dado tempo para vocês copiarem a agenda. Se não, a nossa agenda vai estar novamente lá na correção, ok? Vamos aproveitar agora para ir ao banheiro, beber água, pegar um monte de litros de ciências, que a atenção vai voltar com o nosso conteúdo, ok? Bem, meus amores, nós vamos falar hoje, na aula de hoje, sobre a cobertura do corpo dos animais. O que Tessana explicou nas aulas anteriores, que os animais podem ser qualificados pela forma que eles andam, que eles se locomovem, pela cobertura do corpo, pelo que eles comem, onde eles moram, não é isso? Então, hoje, Tessana vai falar sobre a cobertura do corpo desses animais, tá bom? Os seres vivos, eles podem ser agrupados em dois grandes grupos, animais e plantas. Os animais, eles podem ser ainda agrupados por características comuns, como a Tessana explicou, né? A locomoção, o indivíduo, certo? Nesta aula de ciência de hoje, nós vamos associar os animais tendo em conta o revestimento do seu corpo, tá certo? O revestimento do corpo dos animais varia com as espécies e tem como principal função. Qual é a principal função que a pele do animal tem? Proteger o animal, manter a temperatura do corpo, facilitar a defesa desse animal, certo? Há animais que estão revestidos por pele. A pele, ela pode se apresentar de várias formas. Nua, como nos anfíbios, né? No sapo. Com pelos, como nos mamíferos. Com escama, como nos répteis e nos peixes. E com penas, como nas aves. Que interessante, não é pessoal? Os mamíferos, como o urso, eles são cobertos com pelos. E esse pelo ajuda ele a manter a temperatura do corpo dele constante. Suportando até mesmo as baixas temperaturas no caso eles vivem. Porque nós sabemos que tem também o urso polar, não é? Que vive num lugar muito frio. Então, pelo do urso polar, nessa situação, serve para proteger o duro frio, certo? As aves, assim como o pato, a galinha, né? Ele tem o seu corpo coberto por penas. Que além de manter a temperatura do corpo das galinhas, dos patos, né? Ele permite que eles voem. As penas nas aves, permite que elas voem. Além de manter a temperatura do seu corpo. Os peixes, no corpo dos peixes, eles são cobertos por escamas. Que além de proteger, né? Eles facilitam a, eles a se trocar na água. Eles a nadarem. Se o peixe tivesse pelo, aquele pelo molhado iria pesar, né? E ficaria mais difícil ele nadar. Para você ver como tudo que Deus faz é perfeito. É, mas as escamas dos répteis, né? Nos peixes tem escamas dos répteis também. Mas as escamas dos répteis, eles são... Acontece uma coisa diferente. À medida que o animal vai crescendo, aquela pele e as escamas, elas são substituídas por outras. Esse processo se chama de muda. Muda a pele. Assim como a de Santos Macornal, a cobra, né? Que larga o corpo, não é isso? Nos peixes, as escamas acompanham o crescimento do animal. E no peixe não ocorrem mudas. Por quê? Porque o peixe vai crescendo e gradativamente as escamas também vão crescendo. A muda acontece nos répteis, certo? Os anfíbios, como a rã, o sapo, ele tem a pele sem nenhum tipo de revestimento. Aquela pele imuna que a Tissana falou, né? E esses animais, eles precisam manter a sua pele úmida, porque é uma pele muito sensível. Se o sapo for exposto há muito tempo ao sol, ele pode chegar até a morrer. Porque o sapo, ele respira pela pele. Vocês sabiam disso? Já os insetos, eles possuem o corpo revestido por uma substância dura chamada quitina. Ela funciona como uma espécie de armadura protetora dos insetos. Conforme os insetos vão crescendo, o seu revestimento vai sofrendo mudas, assim como acontece nos répteis, certo? Nos insetos. Outros animais, como o caracol e o mexilhão, eles apresentam uma concha que protege o seu corpo. Eles vivem dentro daquela concha, certo? Já o ouriço, né? Ele tem uma curiosidade com ele. Ele tem um corpo coberto de espinhos. Esses espinhos servem para ele se proteger. Porque quando ele se sente ameaçado, ele incha e aqueles espinhos saem e respingam no animal que está querendo comer, né? No predador. Ou até mesmo no ser humano que está no próximo, viu? E depois, ele pode até se enrolar formando uma espécie de bola espinhosa. Porque ele vai se enroscando para que os espinhos possam ser jogados, né? Quer dizer, jogar aqueles espinhos, certo? Já a tartaruga, né? Que a gente sabe que tem uma tartaruga, tem um casco, né? Que ela carrega a casa nas costas, como a gente costuma dizer, né? Ela tem uma carapaça que lhe protege. Onde ela pode recolher tanto os seus membros quanto a sua cabeça. Sempre que ela quer se proteger, ela faz isso. Certo? A tartaruga. E falando dos animais que têm pelos, né? Que são os mamíferos. Nós temos o cachorro, o gato, né? O cavalo, né? As escamas. As escamas são para os peixes e os répteis. Só que nos peixes, nessas escamas, ele não sofre mutação. Ele não muda. Porque essa escama cresce juntamente com o peixe. Mas já nos répteis, à medida que ele vai crescendo, acontecem essas mudas. Que é quando aquela pele sai e vai nascendo outra pele maior, porque o animal está crescendo. Entenderam? E já nos anfibios, a pele deles é pouco aplicada como uma pele nua. Por quê? Porque é uma pele lisa. Certo? E eles têm uma pele muito sensível. Eles precisam estar sempre em contato com a água. Por quê? Os anfibios, vocês sabem, né? Vivem na terra e na água. Por quê? Porque eles precisam ir para a água para umedecer a sua pele. Se um sapo ficar exposto muito tempo ao sol e a sua pele secar, eles morrem com certeza. Então, nós precisamos tomar cuidado quando a gente estiver próximo de um sapo, né? Porque ele conta com as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais antigas. Que o sapo, quando se sente ameaçado, ele faz o quê? Ele espirra, né? É como se o sapo farmejar, o sapo farmejar. Não. Ele está espirrando aquilo ali como uma forma de proteção para ele. Já nas aves, que tem o corpo coberto de penas, elas dificilmente vão estar na água. Por quê? Porque a pena molhada faz com que eles não possam voar. Então, o passarinho, como muitas vezes nós vemos no chão, um passarinho tomando um banco com areia, né? É porque é a forma dele se limpar. Apesar de que tem alguns passarinhos que ficam na água, se batem, né? Mas eles não chegam a se molhar totalmente. Porque se eles molharem totalmente, as suas pernas ficam pesadas e eles não conseguem voar. Entenderam, meus amores? O que a senhora falou sobre o revestimento da pele? Agora, vocês vão fazer a atividade da página 108 e 109 e a Tia Sandra vai voltar com a correção. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem no caderninho de ciências para tirar a dúvida com a Tia Sandra na aula de ciências do plantão Tiraduras. Ok? Certo? A Tia Sandra vai dar uma pausa no vídeo para que vocês possam fazer a tarefa e a Tia Sandra vai voltar com a correção. Tudo bem? Boa tarde a todos os meus alunos do segundo ano do Colégio 21 Educar. Daremos início agora a mais uma correção da videoaula de ciências, ok? Vamos dar início por a nossa agenda. Agenda 19 do 8 de 2020. Qual é o conteúdo? A cobertura do corpo dos animais. Não foi isso que nós falamos? Páginas 108 e 109. Nossa atividade será também nas páginas 108 e 109. Vamos lá? Páginas 108. Na página 108, vocês estão percebendo que o corpo dos animais pode ser recoberto de várias coisas, como a Tia Sandra explicou, né? De penas, assim como vocês estão vendo aí, o beijaflor e o ganso. De pelos, como vocês estão vendo, a onça pintada e o leão marinho. Das escamas, nas cobras e no curi matante. Sandra explicou que os répteis, eles trocam de pele, né? Isso é chamada de mudas, né? Eles mudam a pele. Porque, à medida que eles vão crescendo, eles têm que aumentar a pele. Já os peixes, não. O peixe, a escama vai crescendo conforme o animal vai crescendo. Então, ele não precisa de mudas. Placa dura, como o jabuti, o tatu bola, não é isso? De conchas ou carapaças. O caramujo, ele tem o corpo revertido por uma concha, né? E as oxas, tá vendo? Muito bem. Vamos para a página 109. Página 109. Na página ao lado, você viu as fotografias da onça pintada e do leão marinho. Cite outros animais que têm a mesma cobertura do corpo deles. Bem, Tia Sanna escreveu alguns aqui, que não precisa ser exatamente os que você colocou. Tia Sanna colocou vários exemplos, tá bom? Como o cavalo, a vaca, o rato, o cachorro, o gato, o coelho, o lobo, o macaco e muitos outros, não é? Vamos agora para a questão número 2. Estes animais, eles têm o corpo coberto, estão sem cobertura no seu corpo, né? Desenhe o tipo de cobertura mais adequado para cada animal. E embaixo, escreva o nome do tipo de cobertura corporal que você desenhou. Por exemplo, o cachorro foi desenhado pelos aí, tá vendo? E no peixe foi desenhado escamas, como está escrito aí. No pássaro foi desenhado penas. E no ser humano foi desenhado pelos. Estão vendo? Muito bem! Isso aí faz parte dos tipos de formas de cobertura do corpo, né? Desses animais. Chegamos ao fim da nossa correção. Um grande beijo da Tia Sandra e da Tia Jesuína, ok? Até a próxima! Bem, amores, chegamos ao fim de mais um vídeo aula de ciências, ok? Antes da Tia Sandra se despedir, vai deixar aqui novamente uma mesa. É todos os dias, no menos na aula de inglês, Tia Sandra vai estar no plantão Tira Dúvida de 8 às 9 da manhã. Como vai funcionar esse plantão Tira Dúvida? Você vai assistir a aula, vai botar no seu caderno ou numa folha à parte as dúvidas que você tiver, as pernitinhas que você quer fazer à Tia Sandra. E na aula Tira Dúvida, a Tia Sandra vai tirar a dúvida em relação ao que você ficou no conteúdo. Certo? Então, na aulinha de português, a Tia Sandra vai tirar as dúvidas de português. Na aulinha de História e Geografia, de História e Geografia. Na de Ciências, a de Ciências, ok? E na de Matemática, a de Matemática. Ok? Entenderam? A Tia Sandra vai estar lá esperando com vocês. Todos os dias da semana, menos na quarta-feira, porque na quarta-feira a aula da Tia Natália. Ok? Um grande beijo da Tia Sandra e da Tia Judina a todos vocês. Beijos. aí Tchau. Pocê? Pocê Próximo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma